Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. A polícia avançou nas investigações sobre as mortes na compensa e acredita ser resultado de um racha entre facções criminosas aqui do estado. A polícia já ouviu testemunhas e feridos no ataque. Agora está em busca das imagens das câmeras de segurança que ficam no entorno do campo de futebol, no CSU da compensa. Nós estamos trabalhando com essas imagens, imagens do CIOPS, para tentar delimitar exatamente o início, para onde tentaram empreender fuga, de onde vieram. Estamos fazendo esse trabalho e também solicitamos o apoio da população da área da compensa, que eles possuem câmeras particulares. No entanto, estamos tendo dificuldades, eles temem algum tipo de represália. A polícia atribuiu o ataque a um racha entre integrantes de uma facção criminosa aqui do estado. As investigações já identificaram alguns suspeitos, mas até agora ninguém foi preso. Para a Força Tarefa, que investiga as mortes, o ataque foi uma retaliação. É que um dos pistoleiros que atuam na compensa tentou matar um traficante de drogas de outro bairro, mas matou outro com o mesmo apelido e por engano, segundo a polícia. Um desses pistoleiros da FDN foi preso aqui pela delegacia de homicídios. Já no outro dia, ele sofreu um tiro, ele foi atendido e fugiu da unidade que o atendeu, a unidade de saúde. E ele tinha um mandado de prisão por homicídio. E ele relata exatamente isso, que eles chegaram, mandaram que todos deitassem, né? E aí ele, principalmente que ele deve ter algum tipo de envolvimento e sabe que é da facção, correu e aí começou o tiroteio. No ataque, seis pessoas morreram e nove ficaram feridas. Quase 14 toneladas de drogas foram apreendidas esse ano no Amazonas. E o prejuízo ao narcotráfico, segundo a Secretaria de Segurança Pública, foi de mais de 130 milhões de reais. No aeroporto internacional Eduardo Gomes ou em embarcações nos rios do Amazonas, foram muitas as apreensões em 2017. No último domingo, por exemplo, a polícia apreendeu mais de 200 quilos de pasta base de cocaína escondidos dentro de botijões de gás. O entorpecente veio da Colômbia e abasteceria o mercado do tráfico em Manaus neste fim de ano. A logística é extremamente complicada, porque 99% da droga que entra na cidade, ela vem por rio. E pelo rio tem diversos furos paranais, muitas formas de burlar. A nossa fronteira é muito grande. Isso facilita, favorece aos traficantes que vêm descendo essa droga por água, seja por lancha, embarcações de recreio. Em 2015, foram 11 toneladas de drogas apreendidas. Em 2016, foram 10 mil quilos de entorpecentes tirados das mãos dos traficantes. Mas o prejuízo maior foi este ano, com uma apreensão recorde. Esse ano, 13 toneladas e 600 quilos de drogas foram apreendidas pelo sistema de segurança pública aqui do Amazonas. A maioria, maconha do tipo skunk e também cocaína. E isso, segundo a polícia, representou um prejuízo de mais de 130 milhões de reais aos narcotraficantes. Toda essa droga, quando ela sai de circulação, ela desarticula o braço armado do crime em Manaus. E aí, nós estamos fazendo isso constantemente. É uma política de governo para proteger o cidadão de todas essas mazelas. Nós começamos pela prevenção, tirando essa droga de circulação. Oito toneladas apreendidas só nos últimos quatro meses foram incineradas hoje de manhã pela polícia. Do total, quatro toneladas e meia eram de maconha e o restante de cocaína. Mas o desafio para reprimir o tráfico e o narcotráfico ainda é grande. Nós temos uma dificuldade muito grande no Amazonas para cuidar de toda a nossa fronteira. A fronteira é quilométrica, milhares de quilômetros, especialmente na floresta, o que dificulta ainda mais. Então, a gente recorre à nossa técnica de fiscalizar permanentemente as estradas do Amazonas, que são os seus rios. Criminosos invadiram e tentaram furtar objetos da delegacia especializada em crimes contra o idoso, no Parque 10, zona centro-sul da capital. O repórter Bruno Fonseca tem os detalhes. Pois é, os suspeitos teriam pulado o muro de trás do órgão público e acessado a delegacia pela caixa do ar-condicionado de uma das salas da instituição, que seria usada por uma escrivã de polícia. De acordo com a civil, os infratores tentaram subtrair uma televisão do local, mas foram abordados por um policial que estava de plantão na especializada. Nesse momento, os infratores fugiram do local e deixaram a TV no terreno da delegacia. Investigadores informaram ainda que não tem vigilantes à noite na instituição. Os suspeitos não foram localizados e o caso está sendo investigado. Eu volto com você no estúdio. O ex-secretário da Fazenda, Afonso Lobo, se apresentou nesta quinta-feira à Polícia Federal. Ele é um dos presos na Operação Custo Político. Quem tem os detalhes é o repórter Fred Rocha. Afonso Lobo é outro ex-secretário preso pela Polícia Federal. Ele era da pasta da Fazenda no governo de José Melo. O mandado de prisão contra ele tinha sido expedido na segunda fase da Operação Maus Caminhos, classificada como Custo Político. Antes de se entregar na sede da PF aqui em Manaus, Afonso Lobo estava em Umaitá. Ele já foi encaminhado para o centro de recebimento e triagem. Antes dele, já tinham sido presos também os ex-secretários de saúde Pedro Elias, Wilson Alecrim, o ex-subcomandante da Polícia Militar Haroldo Pinheiro, Raul Zaidan, ex-chefe da Casa Civil, e Evandro Melo, irmão do governador José Melo e ex-secretário de administração do Amazonas. Esses aí já estão presos no Centro de Detenção Provisória Masculina, na BR-174, e estão em uma ala separada dos demais detentos. O grupo é responsável por desviar 20 milhões de reais. A Operação Maus Caminhos foi deflagrada em 2016. Investiga o desvio de verba pública federal destinada ao Instituto Novos Caminhos, instituição qualificada como organização social responsável por cinco unidades de saúde daqui do Estado. O líder da organização criminosa é o médico Mohamed Mustafa, que também já está preso. E hoje foi o último dia do mutirão de renegociação de dívidas bancárias. Os atendimentos foram feitos na Assembleia Legislativa do Amazonas. Maria saiu satisfeita do mutirão. A funcionária pública queria tentar diminuir os juros de um empréstimo que ela fez. Tudo para começar 2018 com as contas em dia. Como foi falado semana passada que ia ter esse mutirão aqui, eu disse vou lá. Quem sabe se tem a chance de eu ganhar um pouco essa redução e melhorar a minha vida financeira. O mutirão foi realizado pela Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa. Três bancos participaram e os atendimentos eram feitos aqui mesmo. Os bancos se mostraram acessíveis a esse mutirão que a comissão fez aqui na Assembleia. E ontem começou, hoje na sexta também termina. Mas o que a gente percebe é que as pessoas estão conseguindo vir aqui, ser atendidas, renegociar as suas dívidas, os seus financiamentos, principalmente em relação a créditos consignados. E passar o Natal e o Ano Novo com uma prestação menor. É o que a gente espera que aconteça com a maioria das pessoas que chegarem aqui. A gente pôde renegociar dívidas de cartões de crédito, dívidas imobiliárias, pessoas que chegaram aqui devendo o contrato de financiamento de sua casa, que já estava há muito tempo e que já estava indo para execução. Então a gente pôde reverter determinadas situações sob a supervisão do mutirão. Mas como os atendimentos foram só até hoje, a dica é procurar o banco e aproveitar o 13º salário. Pessoas que estejam com dívidas, interessante que renegociem suas dívidas, aproveitando o 13º que está batendo aí a sua porta, não é? Para que a gente possa, nós cidadãos, entrar no Ano Novo com nossos nomes, não é? Nosso nome é o nosso principal patrimônio, né? O patrimônio mais valioso que a gente tem. E que a gente possa entrar no Ano Novo sem dívidas. Nessa época de transição para o inverno amazônico, costumam ser mais frequentes os casos de conjuntivite. Médicos oftalmologistas têm alertado para alguns cuidados, como a higiene das mãos e do rosto. Melina está na fase final da conjuntivite. Ela pegou na escola onde trabalha. O meu contágio foi a minha colega do trabalho, não sabia que estava já infectada e calçou meu óculos. E aí não teve jeito? Não teve jeito. Aí foi demais, né? Também para o organismo se defender. O Guilherme também pegou fácil, mesmo com os cuidados preventivos. E agora, além do uso de colírio, eles não ficam sem os óculos de sol dentro e fora de casa. Eu estava na escola e o meu olho começou a latejar. Doía, doía, doía muito, até que o meu amigo virou para mim, Guilherme, teu olho está vermelho. E como eu já sabia que a mamãe estava com conjuntivite, eu fiquei com conjuntivite, pronto. O Guilherme ainda tem que aguentar a zoação da família com o novo visual. O que eles estão dizendo? Davi, açaí, olha, que incrível. Eu não tenho o que fazer, eu não posso zoar de volta, mas velhos, tem que ter respeito e eu tenho que ficar aguentada. Liga não, viu, Gui? Logo, logo vai ficar bom. Ele e a mãe pegaram a conjuntivite viral, a mais comum nessa época do ano, segundo esse oftalmologista. É bem sazonal. Nesse período, se a gente tem de muito sol, muito calor, e a mudança do tempo para chuva, um pouco mais frio, é muito comum as doenças virais serem mais prevalentes, gripes, conjuntivite virais. Então, isso é o mais comum que acontece nesse período. Para prevenir, é melhor evitar locais com grande concentração de pessoas e manter a higiene das mãos. Já para os doentes, é preciso acompanhamento médico. Primeira coisa, compreça a gelada e procure um profissional, porque nem todo olho vermelho é conjuntivite. Manaus tem tido um surto de conjuntivite nos últimos dias. Só no pronto-socorro, 28 de agosto, foram atendidas mais de 3 mil pessoas com a inflamação. A doença não é transmitida pelo ar, mas o vírus pode estar em qualquer parte do corpo da pessoa infectada, como o rosto ou as mãos. Por isso, é importante lavar sempre. Mas quem pegar deve ficar atento aos sintomas, como secreção nos olhos e vermelhidão. É preciso buscar tratamento o mais rápido possível. Ele dura de uma a duas semanas. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.